Olá, crianças! Como vocês estão? E aí, as professoras estão muito ansiosas para que tudo volte ao normal e com muita saudade de voltar à nossa rotina diária, de sala de aula, de dar aquele abraço bem apertado. Vamos pedir ao Papai do Céu para que ele possa nos abençoar e que a gente possa cumprir nossas atividades diárias, né? E aí, vocês estão fazendo as atividades? Vamos continuar agora a estudar a letrinha C, que é uma consolante e que faz parte do nosso alfabeto. E nessa letrinha C, temos quatro tipos de letrinhas. Temos a letra C cursiva, que temos a maiúscula e a minúscula e temos a letra C de imprensa, que é a maiúscula e a minúscula também. E dentre essas letrinhas, também temos a família. Vocês lembram das famílias das letrinhas? Vamos agora conhecer da letrinha C. Temos o C, 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 A. Temos C, 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 C e C. E temos outra, que é o cão, que muita gente... Ô professora, eu não conheço, mas vocês vão conhecer em algumas palavrinhas. Vamos repetir outra vez. Cá, C, 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 Có e C. E cão. É estranho, né? Mas ela existe em algumas palavrinhas. Agora, vamos ver, vamos aprender os sonzinhos da letra C. A letra C tem dois sonzinhos diferentes, que vamos perceber em algumas palavras. Tem o sonzinho C, C, C. E tem o sonzinho C, C. Ai, professora, mas como é que a gente vai perceber o som dessas palavras? Vou citar alguns exemplos dessas palavrinhas. Temos a palavrinha casa. A palavrinha casa, ela tem um sonzinho, tem a letrinha C, inicial, e tem o sonzinho de C, Cá, Cá. E tem uma letrinha que vocês já conhecem, né? Que é a letrinha A. Quantas letrinhas tem na palavrinha casa? Hum, muito bem. Duas letrinhas. Temos também, com esse mesmo sonzinho, co, coelho. Coelho? Sim, coelho também tem esse sonzinho e começa com a letrinha C. C. Temos também outra palavrinha. Coelho também tem o sonzinho C, Cá, que é coelho também tem aquela letrinha que a gente já estudou, que é a letrinha A. Agora, vamos conhecer o outro sonzinho, que é o C. Vamos lá. Cenoura. Cenoura. Tem o sonzinho de C. Cenoura. Tem alguma letrinha que a gente já estudou? Tem, a letrinha A. Que legal, vocês são muito espertos. Agora, temos Cidade. Cidade também tem esse sonzinho. Tem alguma letrinha que vocês já estudaram? Sim, a letrinha A. Novamente, encontramos ela. Agora, Cebola. Cebola, professora? Sim, cebola. Tem duas letrinhas que a gente já estudamos. A letrinha A e a letrinha B. Que legal, né? Espero que vocês gostem e que possa ajudar bastante na atividade de vocês com a letrinha C. Um beijo e um abraço bem apertado da professora Denise. Cade Cachorro, Cade Cachorro, indo pra casinha. Cade Cachorro, indo pra casinha. Cade Cachorro, 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 Cachorro. Colas misturadas com cenouras Caso é simcocu Caso é simcocu Cid cisnei, cid circo Cid cisnei, tudo para o circo Caso é simcocu Caso é simcocu Cô de coelho, cô de codorna Cô de coelho olhando a codorna Caso é simcocu Caso é simcocu Cô de coelho, cô de coelho Cô de coelho, usando no coelho Caso é simcocu Caso é simcocu